Olá meus amigos e minhas amigas do meu querido estado de Rondônia. Hoje nós estamos aqui em Itapuando Oeste, vendo um momento ímpar da história do nosso estado. Hoje nós recebemos aqui o ministro Márcio, o ministro Renan, que vieram aqui em Rondônia dar boa notícia. A boa notícia da duplicação de dois quilômetros de asfalto aqui em Itapuando Oeste. Quem é rondoniense vai a Porto Velho, passou por aqui e viu a situação difícil que essa população estava vivendo. Os governos passados nunca se preocuparam com isso, passaram quatro anos e essa situação não foi resolvida. E o presidente Lula, comprometido com o estado de Rondônia, já deu uma ordem de serviço para que isso de fato seja sanado. O governo federal tem uma parceria importante com o estado de Rondônia para resolver esses problemas de ordem das BR, de duplicação, do aeroporto, dos portos aqui do nosso estado. E a gente viu aqui nesse momento a importância da união, do governo do estado, junto com a bancada federal, os deputados estaduais e isso é muito importante. Então eu como deputada estadual do Partido dos Trabalhadores, eu venho aqui registrar esse momento ímpar, esse momento histórico, que o nosso governo, o governo do Partido dos Trabalhadores, ele demonstra para toda a sociedade de Rondônia o quanto é comprometido com Rondônia. E eu fico extremamente feliz de ver a nossa população, que luta, que trabalha, que paga imposto, tendo o direito de ser atendido pelas políticas públicas. A minha gratidão a todos que estiveram aqui e parabéns à população, que de fato está tendo o seu direito garantido. E vamos junto!